Quem está com o nome sujo pode aproveitar o feirão Serasa Limpa Nome para negociar as dívidas em qualquer agência dos Correios. Mais de 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Homens entre 41 e 60 anos devem mais que mulheres. O cartão de crédito é o líder no ranking das dívidas, seguido pelas contas básicas como água e luz. Mas dá para negociar. Até o fim deste mês, o Serasa e os Correios recebem, sem taxa de serviço, os devedores para conversar e chegar a um acordo de pagamento. Nós temos mais de mil empresas que aderiram ao programa, ao feirão, e essas empresas têm diversas situações de negociação. Mas chega até 99% de desconto na dívida e parcelamentos conforme cada empresa dispõe no sistema. E tem solução para quase tudo. Quem acha que não consegue dar um pulo nos Correios pode resolver a vida pelo aplicativo do Feirão. Todas as informações estão online e se pagar via Pix, o nome fica limpo na hora. A gente tem recebido muitos feedbacks positivos em relação a uma solução que a gente trouxe, que é uma resposta do consumidor, um pedido do consumidor. Que é o quê? Unificar todas as dívidas num único boleto, um boletão. Então, nessa edição, se ele tiver mais de um débito em instituições diferentes, agora ele pode agrupar tudo num único documento com a mesma data de vencimento.